A CIDADE NO BRASIL Antes de você Para deixar A vida que eu vivia De se enganinha Antes de te conhecer De grandes ruídos Que eu tinha Porque queria Por não saber Que mais dia Menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo Do teu ser Pra misturar Meia noite E veria E enfim saber Que cantaria A cantoria E há tanto tempo Queria a canção Do bem querer É belo O mesmo amor Sem anestesia Dói de fogo Arte de dor Se queima Acalma Mata A cantoria Chega Chega Para fora Não fica Nem vai embora É um estado De poesia Que cantaria E a cantoria O mesmo Que cantaria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL